Olá, sejam muito bem-vindos aqui no Mineiristas Culinárias do nosso canal que é chique e bom! Bão demais da conta é a receita de hoje pelo seguinte um seguidor lançou um desafio e nós estamos aqui hoje para cumpri-lo qual receita que é essa, Eusei? É, o pé de frango, o pé de galinha esse seguidor que desafiou, eu falei, essa receita é por casca grossa então eu estou aqui de volta aqui, que pé de frango é comigo essa receita vai estar aqui, vai me auxiliar É, e pé de frango é delicioso e tem muitos benefícios, Eusei? Sim, tem vários, tem inúmeros benefícios, né? O pé de frango é rico em colágeno e quais são os benefícios do colágeno? É bom para a pele, bom para as articulações Bom para, evita a perda óssea, para a musculatura ele tem inúmeros benefícios do colágeno, Van então esse pé de frango aqui, você sabe o que vai ser, Van? Não Vai ser quase um caldo de colágeno É verdade, tem pessoas que são doentes e começam a ingerir pé de frango e melhoram? Com certeza Mas tem que ser bem feito Sim, e outra coisa, está falando do benefício do colágeno? Essa receita é com muita sustância, no dia que eu gosto, viu? Essa tem sustância, vamos então os ingredientes? Vamos Tem ovos de codorna, Eusei? Sim, e tem a mandioca, pés de frango, né? Que já foram higienizados Sim, foram escaldados com água fervendo e limão O sal, aqui está o colorau, o corante, aqui está a pimenta malaguetinha Aqui está o alho coró E não pode faltar? Não pode A minha alimentação, nas receitas, sempre vai ter alho coró, que é uma delícia A alcinha, a cebolinha, as cebolas Então, Eusei, bora cozinhar? Bora, vamos manipular os alimentos aqui agora E daqui a pouco, o Casca Grossa vai experimentar Com certeza? Sim, experimentar o caldo de colágeno, né? O pé de frango, engrossado aqui, com a van Inclusive, está começando a chover, é uma boa pedida Sim, excelente pedida E você pode comer, fazer esse prato aí no jantar No jantar No almoço, do jeito que você quiser Isso eu descasso com a cebola, viu, Eusei? Sim, eu estou aqui cortando a cebolinha Deixa para eu chorar Não, aí eu sim, eles vão chorar E esses ovos irão engrossar o caldo, Eusei? Sim, sim, os ovos e a mandioca, para engrossar o caldo Pessoal, aqui tem um quilo e meio de pedras de frango Tem meio quilo de mandioca Serão refogados a cebola, o alho poró Junto com o alho, né Eusei? Sim A cebolinha e a salsinha irão no final Final, isso mesmo A mandioca, vamos colocar para cozinhar com sal Na pressão Pegando a pressão, é rapidinho Aí depois, eu vou bater no liquidificador, Vanda Vai bater no liquidificador E agora, Vanda? Panela agora, lá no fogo Vamos cozinhar a mandioca Colocamos sal na água Pode ser sete minutos, no máximo Agora, aqui na panela de pressão Vamos começar aqui, acendendo o fogo aqui Vou pegar os temperos Enquanto você refoga o pé de frango Eu vou fazer um arrozinho aqui Ótimo Então, vou primeiro aqui, colocar aqui na panela de pressão Então, vou colocar o óleo Para refogar aqui a cebola O alho poró, que está aqui Todos os ingredientes estão aqui A cebola, o tempero, o colorau, a pimenta malagueta Tudo está aqui Tempero, gente, tempero é a gosto Esse é alho e sal Vou colocar a cebola agora Gente, tem que cozinhar tudo junto Para dar sabor Sim, sim Arrozinho, Euse Opa Eu vou colocar o alho poró agora Vou colocar um pouco de pimenta malaguetinha Arroz, para ficar gostoso Tem que torrar, Euse Sim, sim Senão não fica bom, não Torra junto com o tempero E ó Cheira longe Sim E eu já estou com uma fome É Cheira, que maravilha Fazer receita na hora do almoço É uma judiação, né Euse? Nossa Cobardinha que você está falando comigo Então O servidor que achou que eu não ia fazer, né? Pé de frango Comentou lá Está cumprindo, né Euse? Sim Aqui o desafio está sendo cumprido aqui agora Eu vou colocar aqui a cebola Os ingredientes aqui Os temperos aqui já foram refogados Agora eu vou colocar os pelos de frango Sim Refogar Mais Mais Refogar bastante Não pode colocar água Após colocar o frango Ele tem que dar uma fritada Senão virou a xanguana É Ó Um quilo e meio, hein? Tem que ter potencial, hein? Mas essa boca nervosa aqui não dispensa nada não, viu? Vamos comer tudo A panela tem que ser grande, Euse Sim Que as bocas aqui são nervosas, viu? Dá para a família toda, gente Sete litros a panela de pressão Um quilo e meio de peso de frango Um meio quilo de mandioca Depois eu vou colocar aqui, depois que estiver bem Refogadinho Vamos colocar Um litro Um litro de água Exato E deixar cozinhar bastante Esse caldo aqui é até soltar o tutano Você vai comer até o tutano aqui, ó Tem que ser com a mão, né, Eus? Não tem jeito Vai sujar a boca, viu, gente? E os ovinhos de codorna? Os ovos de codorna, depois que eu colocar a mandioca, ela já tiver aquele caldo já... Engrosso Engrosso E já tiver cozido, né? Soltou tudo, os pés de creme, soltou ali Aquela sustância ali, o tutano, aquele caldo dele todo ali Vou colocar os ovos... De codorna Os ovos de codorna Aí vai ficar bom, hein? Vai ficar bom Não é cozido, não O ovo cru Aqui ele vai cozinhar Automaticamente Colocou a temperatura e vai cozinhar na hora E ele vai dar aquele engrossado no caldão E vai ter uma delícia E é uma potência o ovo de codorna, hein? Eu ia colocar amendoim triturado, amendoim frito Mas não vou... Deixa aí, quer, viu? O ovo de codorna Ele dá o recado dele Um sabor maravilhoso Eita, nós Agora Olha só, Vã Quero ver Então quem duvidou, quem pagou pra ver Vai ver eu comer Vou colocar aqui O arrozinho básico, né? Que é de praxe Tá soltinho Soltinho Olha só Vou pôr mais um pouquinho de arroz Agora Um É de frango Bem grosso Olha o caldão Olha o caldão de colágeno Olha o caldão de colágeno Ninguém tem coragem Deixe seu like aí, ó Quem tem coragem Vê eu comer essa travessa toda E tá cheiroso, gente Vã Vã Tá bom pra mim aqui Deus, não é por nada, não Mas tá O gosto Tá muito bom Nossa, tá top Vou colocar mais um pouquinho de cebolete Aqui É o casca grossa, hein? E eu como esse sem miséria, viu? Olha só Olha só Olha quem tá aqui Olha só Faz muito bem, viu? Este prato é por casca grossa E a Vã vai comer também É claro Isso é uma delícia, gente É brincadeira aí Mas isso aqui é uma delícia Olha só, Vã Carne cara Esse é um outro substituto da carne Porque é uma delícia Eu duvido aquela pessoa cheia de Vamos dizer assim Rótulos, né? Com relação ao pé de frango Vê um pratão desse aqui Não vai comer Gente, sabe quanto tá custando o quilo do pé de frango? 6 reais e 50 centavos Aí Onde eu comprei Pode encontrar até mais barato E é uma delícia É uma delícia Pegar um ovinho também, Eus Ó Três Chegou a hora boa A hora boa O salário do bom cozinheiro É experimentar a receita Vamos lá Ficou bom, Eus Vã, ficou ótimo Maravilhoso, gente O meu amigo aí que desafiou o canal Olha a receita aí O desafio é cumprido O pé de frango eu vou comer agora Olha só Boca nervosa Casca grossa Comendo Vamos parar um pouquinho Eus para dar tchau Ah, sim E a gente vai sentar E abaixar essa travessa aqui Com certeza A receita de hoje é essa maravilhosa Receita de pé de frango com mandioca Alho poró Alho poró Ovos de codorna Ovos de codorna Mandioquinha Do dia É uma delícia Gostando do vídeo Que eu, Zé? Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Clique em todas Para receber todas as notificações do YouTube Gente, o canal já tem 17 mil inscritos Faça valer a nossa receita Nosso esforço E deixe o seu like aí Assista ao vídeo Nos ajude Ajude o canal a crescer Verdade Então, nós aguardamos vocês Na próxima receita Porque afinal de contas Aqui é tudo chique E bom Bão demais da conta, gente E eu, o Casca Grossa E eu fui! Tchau Fica com Deus